E aí, beleza? Você sabia que o Bruce Lee fez uma luta real de olhos vendados? Eu? Não sabia. Você não sabia disso, meu amigo? Então se prepara, porque você vai ver imagens inacreditáveis do Bruce Lee lutando contra um adversário real, uma luta real, tá certo? Só que de olhos vendados. É inacreditável. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai ver toda essa imagem do Bruce Lee lutando de olhos vendados, tá bom? Olha só, eu me chamo Mestre Guerreiro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você caiu de paraquedas, tá bom? Está por aqui pela primeira vez, aproveite o momento e se inscreva no canal. E se você está gostando de tudo que você está vendo, não esquece, deixa o teu like. Isso é uma forma de você retribuir para a gente. É uma forma de você reconhecer o nosso trabalho e de nos ajudar também, tá bom? E se quiser fazer algum comentário, existem os espaços abaixo para que você faça o seu comentário ou deixe qualquer pergunta e eu tenha satisfação em te responder, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Só olha, cara. Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Eu só quero que que você resta, FIPE está, FIPE está, FIPE está, FIPE está por mim, Temos que me assim o destino. Eu não vou tomar essa, está ouça para trás, FIPE está, 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 FIPE está. E aí 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 E aí